Aqui é o Rubens, Vinícius, o Vinícius do cara saiu, aperta um apete, aperta um apete É, Rubens, não levanta a boca pra você não O negócio tá muito ali hoje não, viu? Pode parar de jogar Mas pede umas bolas também Tem jogo, tem jogo Vinícius e Rubens Vinícius e Rubens Vamos ver Vinícius O que é o Rubens? O que é o Rubens? O que é o Rubens? Tá perigoso mesmo O Rubens Jogou o Arauz? O que é o Rubens? O que é o Rubens? O Rubens tá jogando bem mesmo É, por que essa pressão A parte da população Mas... Vai! Tá errado, dá certo Mas como que tem um amarelo? Não tem um amarelo Não tem um amarelo Não tem um amarelo É E a cara que não mora lá porque chama arroz O Rodrigo O ou o arroz não, né? O que é o Rubens? O arroz não tem um amarelo Arroz é o quê mesmo? Não é mais esse arroz é novo Não tem uma tira de abertura Há dentro de um amarelo Não, velho Não tem um amarelo É porque vocês sabem Eu não tem um amarelo Abre o arroz Arroz Abre o arroz Abre o arroz Tem que estudar pra esse time, velho Tirei o cara que chama arroz Vai, o arroz é mesmo Que não tem um amarelo A gente trabalhou muito, hein? 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 A gente trabalhou muito, hein?